Fala meus lindos, tudo bom? Eu sou a Carla do canal Que Se Faz Aqui Não Paga. Gente, olha só, hoje o vídeo eu vou ensinar vocês a fazer um marmorato caseiro. Gente, super fácil. Vocês vão ver e vão meter bronca aí. Gente, desculpa eu estar aqui porque eu estou sem o tripé. O tripé ficou lá no projeto, então a câmera vai dar uma balançadinha. Mas é só para explicar a vocês aqui. Está vendo como era a cor? Olha aqui. Eu estava com essa cor. Essa cor, gente, eu até fiz e tenho vídeo dela. É cor bala de uva, né? E eu tenho um vídeo que eu fiz a mistura e deu esse resultado aqui. Só, gente, que a gente cansa, né? Por isso que eu até falo, às vezes está na moda, mas cansa. É uma cor que cansa, uns tons muito escuros. Então eu resolvi dar uma clareada aqui no closet porque já estava cansada do tom. E vou fazer um marmorato caseiro cinza. Vou fazer um tom bem clarinho, tá? Me acompanhe aí que eu acho que vai ficar lindo, né? Vamos ver, vamos juntos. Super fácil, gente, super fácil. Simplesmente com massa acrílica, tá bom? Massa corrida acrílica e pigmento. E pigmento xadrez. Então vai ser super legal, tá? Me acompanha, se inscreve em nosso canal, gente. Muitas dicas de legal. Passa adiante, passa pra família. Muitas dicas de obra. Tudo sobre decoração pra você economizar, tá bom? Olha, então vamos lá. Você vai usar corante preto, isso pra você fazer o marmorato cinza. Corante preto. Olha aqui. Eu fiz três tons. Primeiro, eu fiz um cinza mais escuro. Aí você, você coloca o tom que você quiser. O cinza meu tá bem assim, grafite. Fiz um tom cinza claro. E a massa branca. Pra fazer a mistura. Então, branca, cinza e cinza escuro. A minha parede aqui é uma parede pequena. Essa quantidade já vai dar. Se a sua faltar, você lembre de quantas gotas você colocou em cada cor que você fez, tá bom? Pra ficar a mesma coisa. E é isso. Vamos pegar um pouquinho de cada uma. Deixa eu pegar aqui que eu vou mostrar a vocês. Ó. Eu pego. Um pouco de branca. É isso que vocês vão ter que fazer. Você vai botar na espátula um pouquinho de branca, um pouquinho de cinza e um tom mais escuro. Vamos lá. Você vai fazer sempre na diagonal. Do início da parede, ó. E você vai fazer, ó. Um zigue-zague. Um zigue-zague. Sempre no mesmo sentido. Ó, tá dando pra observar? Vou continuar aqui. E daqui a pouco eu volto. Vamos lá, gente. Dei a primeira de mão em tudo. Deixei duas horas. Como é massa acrílica, ela seca rápido. Ó. Tá bem sequinha. O que que eu vou fazer? Agora eu vou ensinar vocês a fazer os veios. Tá? Veios, gente. Vocês podem fazer com seringa, com agulha, tá? Você coloca a agulha porque os veios vão ficar bem fininhos. Se você quiser ele fino. Você pode fazer também com uma pena. Só que eu não tenho pena. Então, eu vou utilizar isso aqui, ó. Eu peguei ali. Gente, isso aqui é um marmorato caseiro. Então, vamos improvisar, né? Ó. Eu peguei um pedaço do coqueiro, tá vendo? Ó, uma folhinha de coqueiro. Ó. Ela é bem fininha a ponta e é bem maleável. O que que eu fiz? Ó. Coloco o pigmento puro. Ó. Coloca na tampinha o pigmento. E você vem com a ponta da folhinha. Ó. Ó. E faz a linhazinha. Ah, Carla, isso vai ficar assim? Não, isso não vai ficar assim. Nós vamos passar a segunda demão de massa por cima disso aqui. Entendeu? Faz o veiozinho do jeito que você quiser. Sempre no mesmo sentido, porque é uma imitação de mármore, né? Então, até aí, acho que foi, né, galera? Então, vamos para o próximo passo. Aqui eu já tinha feito os veios. Já está sequinho. Se você quiser, aqui, ó. Eu dei uma esfumaçada no veio. Você vem aqui, ó. E dá uma esfumaçada por cima. Aonde você fez, ó. Tá vendo? Isso, gente, porque eu quero ele fininho. Se você quiser que os veios apareçam mais, faz mais grosso. Tá bom? Então, vamos lá. Eu prefiro essa espátula aqui. Essa espátula, gente, espátulazinha de plástico. Tá? Por quê? Porque quando a gente faz a pressão na massa, eu achei bem melhor pra mim, né? Ela está lisinha. Eu não estou deixando rebarba nenhuma. Então, faça isso. Passa a massa. Agora eu vou mostrar a vocês. Olha aqui, ó. Eu pego um pouquinho da branca. Ó. Um pouco do outro tom. Vou colocando, tá vendo? Um por cima do outro. E um pouco da escura. A escura, eu coloco pouquinho. Porque eu só quero um efeito. E vamos lá. Vou passar em cima do veio ali, pra você ver que ele dá... Ele sai esse preto assim. Ele fica... Fica mais... Ó. Ele disfarça mais. O que você vai fazer? Ó. Sempre fazendo um zigue-zague. Ó. Ó. É isso que eu quero mostrar a vocês aqui. Ah, Carla, olha só. Tá escuro. Eu não quero esse tom escuro. Não importa. Isso aí é o seu gosto. Você vem com branco por cima. Se você achou que ficou muito escuro. Enquanto a massa ainda está molhada, você vem com branco. Ó. Lembrando que o tom, quando secar, ele vai clarear bem. Você tá vendo esse tom aqui? Ele vai ficar nesse tom claro. Então, não se preocupe se você achar que tá muito cheguei. Por quê? Ele vai clarear um ou dois tons, tá? Ó. Sempre tirando o excesso, pra que você não precise lixar. Vem por cima, retirando o excesso. As rebarbinha que ficar. Eu gostei, eu gosto, na verdade, de trabalhar com essa espatulazinha de plástico. Estão vendo? Vou fazer... Ó. É isso aqui. Não tem erro. No mesmo sentido, você faça a parede inteira. Sempre na diagonal, num sentido só. Não faça assim. Sempre acompanhe o mesmo sentido. Tá bom? Eu vou terminar aqui. E depois eu volto pra gente passar ou cera. Você pode passar ou cera. Ou pode passar a resina acrílica. Tá bom? Daqui a pouco eu volto. Gente, olha aí, ó. Voltei. Apliquei duas de mãos. Vocês viram aí. Está sequinho. Hoje já estou no dia seguinte. Deixei secar. Você pode optar, como eu fiz, com aquela espatulazinha de plástico que eu mostrei a vocês. E vocês, na hora de fazer, você vai ver que não fica rebarba. Tá? Eu optei por deixar assim, sem lixar. Lembrando que o marmorato, ele é bem lisinho. Você pode ver, mas ele ficou bem liso. Ó. Ele está bem lisinho. Ele não ficou com massas. Com massas. Então, eu vou fazer o quê? O que eu fiz aqui? Peguei um pano úmido. Já passei pra tirar a poeira da massa. Você querendo. Ah, Carla, mas eu quero que fique... Lixa. Até porque, gente, vocês estão vendo aqui. Aqui é o meu closet. Roupa fica exposta. Então, eu optei por fazer ele bem liso. Tive o trabalho de tirar, deixar bem lisinho. Pra eu não precisar lixar, tá? Porque eu não tenho portas aqui. Então, minhas roupas ficam expostas. Então, eu fiz assim. Mas você pode mandar brasa. Ele fez tudo? Lixa. Passa uma lixinha. Eu aqui vou fazer o quê? Passei o pano úmido. E vou... Vou usar resina à base de água. Tá? Resina à base de água. Por quê? Porque eu quero só que dê uma impermeabilizada, caso eu queira passar pano pra limpar, entendeu? Então, passe a resina. A resina, ela vai puxar o tom, tá? Vai tornar mais vivo. Mas não vai ficar com muito brilho. Porque eu prefiro assim. Mas você querendo muito brilho mesmo, tipo um granito, você pode passar verniz, tá bom? Ou verniz ou a resina. Eu vou passar resina à base d'água e vocês podem passar o riveniz se quiser bastante brilho. Ok? É isso. Espero que tenham gostado. Dica fácil, gente. Muito facinho de fazer, né? Espero que tenham gostado. Ficou legal, hein? Lembrando o quê? Você coloque o tom que você quiser, tá? Faça da cor que você quiser. Beijos. Que Deus abençoe. Que traga provisão pra vida de vocês. É o que deseja a nossa família que é que se faz, tá bom, gente? Fiquem com Deus. Muita paz na sua vida. E aí A besl occupation da sua família que é tornada sobre os caminhos.